LEVANTA A MÃO Levanta a mão O que tu acha do meu novo vulgo? Levanta a mão Levanta a mão Aqui vai tomar tiro de pedra vai Que que é que cê perguntou? Tô cheio das paradas, bora fazer uma casa logo Tô com tudo aqui mano Tô com arma Como é que bota o microfone na boca Que que é isso aqui Que que é isso, já pegou isso tudo Cê vidô acabou de dar wipe mano tem 5 minutos Porra Convida aí Já tá Já tá Já convidou pro negócio aqui Que é isso, esse idiota já tem arma Eu já convidei, bora bora Não dá pra usar, que que é arma Vambora Então, então, mas já pelo menos tem Essa daqui é melhor que eu tô aqui na mão Vambora Ou, eu tava querendo construir uma casa, tá ligado? Dentro de uma pedra Igual tinha aquelas pedras ali, tá ligado? Pega, pega Pega aqui ó Isso, essa daí dá pra usar Essa daí dá pra usar Essa daqui dá pra usar, cadê? Essa daqui dá pra usar, ele falou Bota uma bagada dessa Bora Ae Agora sim mano Aí ó Com a pistolinha A pistolinha não erra o tiro não Eu sou bom no tiro Ô, você ouviu? Bora construir um barrack aqui pra guardar Não, calma aí Eu quero construir uma casa dentro de uma pedra Onde tem pedra aqui? Essa aqui ó Tipo aqui ó Como assim? Dentro de uma pedra? É, eu já vi os caras construindo casa dentro de pedra Tipo aqui ó Tá legal Mas aqui não dá É muito fino aqui É É muito fino Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Calma aí então Ih, eu tô cheio de coisa aqui mano Vou ter que jogar aqui Você pega então Calma aí Isso aqui também Isso aqui Isso aqui Um monte de coisa boa hein, galera Começando mais um vídeo com vocês de rush Mano, vamos ver o que a gente vai fazer Calma aí velho Barra Kit Kit base Kit base Pronto, consegui Peguei, calma Cadê? 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 Quero deixar construir? Hum.. acho que não Isso é muito ruim a parada Calma aí Vou botar aqui De boa Aqui Ué ué, o que que você fez aí? Porra Beleza O quê? Se eu botar a parada aí, como é que eu ia botar aí? Usa triangular aí agora Triangular, triangular Cadê, cadê, triangular Tem não, tio, cadê Triangular onde, moleque? Aqui, ó Aí Não tem não, tio Ah, vai, esse mesmo Ah, sim, consegui Calma, calma Calma aí, guys, eu vou construir essa parada aqui e já volto com vocês, mano Calma aí, vem pra cá Não, tá bom agora Não consegue ir pro outro lado Tá bom aqui, tá bom aqui, então tá de boa Então vamos mais pra cá Aê, a casa tá virando casa, hein Porra Ficou maneiro, ficou maneiro, tá ligado É uma casa ecológica, velho Com pedra dentro, tá ligado Ó, já tá ficando maneiro aqui, mano Tem defesa urbana ou meio ecológica do sistema urbano ou do sistema urbano, tá ligado Entendi, entendi Você falou pra caralho aí, entendi nada Vem, você faltou no cantinho aqui, ó Cantinho, cantinho Ah, boa, boa Tá, mas tem uma parede aqui Agora, como é que a gente vai botar teto por aqui, mano Porque, ó Aqui só deu pra botar a parede até aqui no meio Vai faltar pra lá, não? Ah, tá de boa, tá de boa Vai mesmo não aí, guys Safe, safe, mano Aê sim, hein, mano Boa, boa, boa Achei que você era burro, mano Foi certo, foi certo Só transformar aí agora Calma aí, deixa eu ver uma parada aqui Calma aí que eu botei aqui Deu certinho, deu certinho Calma aí, guys A casa tá ficando boa, hein, mano A gente precisa de uma casinha boa Cadê? Tem coisas aqui dentro já Caralho, tem coisa pra caralho O servidor acabou de dar wipe, mano Wipe agora, agora, agora Vou botar essa parada aqui no chão, tá ligado? Isso aqui, ó Se forno a lenha Mas o que é esse forno gigante aqui, velho? O forno gigante, cadê tu? Cadê esse idiota, mano? Vou botar aqui fora Que se dane, mano Aí, ó Vou botar bem aqui, tio, tá ligado? É o nosso forno, velho Cadê? 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 Depois ele ia ficar puto Não era pra usar aqui, não sei o que Eu tô aqui chamando Não vem, né, mano? A gente vem aqui, ó Vamos botar mais pra cá Mais pertinho da casa Safe, colou Safe, mano Agora sim, mano Agora a casa tá top, fi A entrada, como é que vem? Tem que se fornão aqui, tá ligado? Safe do safe A gente vem aqui O que que dava queimada? Pra queimar coisa pra caralho aqui dentro, velho Nossa, eu tô com o C4 na mão aqui Eu morro, já era Deixa eu coisar aqui Eu botei o forno aqui fora, aqui, mano Ah, você fechou aí por quê? Aí, aí tu meteu o louco Ué, não é aqui que tem que botar, não? Era, mas tinha que proteger um pouco mais Tá de boa Ué, mano, já tá bem protegido Só cercar isso aqui, velho Cadê aqueles muros, tá ligado? Botar em volta aqui, acabou, velho Dá pra invadir a casa? Deixa eu ver se dá pra invadir por cima Calma aí Tá de boa, tá de boa, tá de boa, mano Aí, tá tranquilo a casa, mano Ó, por aqui Nem dá pra... Olha aqui, olha Por aqui, ó Por essa brecha aqui, ó Nem dá pra ver lá dentro Dá, dá pra ver um pouco, né, mano Mas... Será que vara aí? Não dá nada, porra Vara, porra É, mano Mas tá de boa, tá de boa Essa brecha aí é pra... Pra entrar ar, velho Boa, boa Não sei que dá pra descer pela chamele Não, porque se a gente não fosse aqui respirar Tranquilo, tranquilo Agora é o seguinte O problema é que acabou de dar wipe, mano Então Tá entrando o pessoal no servidor A gente vai ter que ir atrás de recursos, tá ligado? E recursos seria vidas Então, calma aí Deixa eu dar um cortezinho E vamos voltar pra essa parada aí, tio Ó, olha só, olha só Mesmo de noite Só vem aquele animal ali, ó Ó a flechada, ó Calma, quando ele for só pra assustar ele Não, tá de boa Ó, ó, ele vai correr, ó Ó, viu? Agora ele vai correr Agora sim, agora acerta, ó Ó, agora eu vou acertar Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá, agora Acertei Acertei, ó lá, ó lá, ó lá Ó, tá parado, tá parado Calma Acertou muito Ó, agora, agora Caralho, errei todas as flechas, velho Que isso, mano Bora Tática, tática Calma, eu vou acertar aquilo lá, velho Não, eu vou jogar flecha à toa Calma Calma, eu vou acertar, mano Pra lá Mano, tu vai ficar sem flecha Calma aí, eu vou acertar, mano Tu vai ficar sem flecha Fiquei sem flecha Eu acertei quatro Calma, tática Calma aí, porra Que isso, mano Eu acerto uma, cara Meu Deus, velho O bicho já tá correndo de novo, mano Ah Vai, para aí Deixa ele ir embora Eu dei piedade a ele, vai É, sim Eu vou ficar matando o bicho à toa, mano Vambora, vambora Aí, um cara no alto Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, em cima Quer matar, quer matar? Lógico, porra Ele deve tá levando coisa nossa Eu só tenho dez combustível Não dá Ah, esse meteu louco Eu só tenho dez combustível Alguém, alguém acabou de sair daqui Alguém acabou de sair daqui Se não foi ele, foi alguém Ó, ajuda, porra Vai, espera, vai, espera Matar o caralho Mata ele, porra Pega, pega Vixe burro, mano Vai deixar o cachorro me morder Que cara vai matar, não? Tem cara ali, tem cara ali Tem cara ali, tem cara ali Corre, corre, corre Tem cara ali na frente Vai, 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 vai Calma, calma Calma, calma Cadê ele, cadê ele? Cadê ele lá? Tá, toma Ai, tomei de uma Que isso, mano? Me dá uma flechada bonita agora, hein Calma aí Matei, matei, matei Boa, boa Que isso? É nóis, irmão Pô, quase Quase que o Alot mordeu, hein, mano Porra, quase que eu morri isso, sim Cadê, mano? Caraca, me dá uma flechada bonita, velho Você é louco, velho? Vambora, vambora, continuar a saga Vambora, vambora Acabou as balas Ah, não, tem bala ainda, calma Tem, tem ideia Tem ideia Maçã? Cadê, cadê, cadê? Comida? Dá isso aqui, porra A treta vem do nada, né, mano? Você é louco, velho? Deixa o cara pegando as coisas aqui Que eu vou olhar pra ver se tem algum idiota aqui Tendendo uma treta, tá ligado? A gente tá pegando recursos pra casa, guys Você acabou de dar wipe, tá ligado? Então vocês vão ver pela primeira vez Como é que é jogar Desde isso ao fim, tá ligado? Então hoje vocês vão ver isso aí E aí a próxima vez Eu não sei o que vocês vão ver, tio Que eu não faço ideia do que vai acontecer aqui Bando de trouxa É, breco isso daqui, ó Pega aqui, ó Acabei de pegar peito de véia Isso daí Boa O porra, isso aqui parece um machadão, velho Vambora, vambora Onde que eu posto aqui na roleta? É só sentar ali? Calma aí, calma aí Não, não, calma aí, coitinha não Cadê, cadê, cara? Eu vou postar nessa parada aqui Quero ver como é que é, velho Sempre passei aqui Não passei aqui no sofá, ó E mira nesse bagulho aqui da direita, ó Eita, pô Tem algum índia aí embaixo, velho Que barulho da direita? Ah, da esquerda aqui Ah Aí eu boto o quê? É, da esquerda Da mesa, da direita Eu quero botar no verde O 3 Eu quero o 3, mano Vai, porra Vamos tirar então Ué, ué, ué Ué, como é que eu sei que eu vou ganhar, mano? Ué, tu não apostou? Ué Agora eu vou apostar Tu apostou em qual? Ué, eu tenho que clicar no 3 aqui não deixa, mano Como que começou, mano? É porque a roleta já tinha rodado Tem um tempo aí embaixo Quando esse tempo acabar É porque tu tá no errado, vai Vai pro meu ali, ó Meu Deus, mano Vai rápido Que o tempo já vai acabar Eu clico no 3, não vai, mano Pega os scrapes e coloca aí o número Tu tem que arrastar os scrapes pro número Ah, tá Agora eu entendi Agora eu entendi, porra Pronto? Tá, agora sim Eu botei no 3 verde, hein Vambora, vambora, hein, mano Reza, reza, reza 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3, 3, 3, 3, 3, 3, mais um, mais um, mais um Aí, porra Como? Caralho, ganhei, véi Safe, fi Safe pra caralho, véi 700 agora a gente tem Tá, porra Vou dar home na base Que porra é você, caralho Você é índio, véi? Que isso, mano Tô tendo porra nenhuma que você tá falando Deixa eu voltar lá Caralho, ganhei na poça, fi Eu sou um gênio, fi Olha lá, 3 certinho, mano Que eu botei Cê é louco Falou, mula Boa Agora eu vou aprender tudo as paradas que tem que aprender, ó Ó, já vou botar isso aqui aqui dentro Na verdade, aprende ali, aprende ali, ó Coloquei lá na mesa Clica lá na mesa e aprende as paradas Cadê? Me dá as paradas que eu tenho que aprender, então Cadê? Tá lá Não, relaxa Eu vou colocando Aprende isso daí que eu vou colocando aí Tá Aprender De boa, de boa Vamos aprender as paradas aqui, guys, ó Isso aqui é o que a gente tem que fazer no início, ó Vamos aprender a fazer essa granadinha aqui também Que aí quando liberar Pra usar Que tem um tempo, né? Aí a gente vai poder usar, tá ligado? Vamos embora, vamos embora Desce aí, mula Vamos subir como, caralho Eu tô largado Não sei se sou eu o servidor Eu acho que é o servidor, mano Tá meio louco aí pra mim Eu tô vendo isso aí Vamos lá Vamos lá naquela vila nova Que tem nova agora Cara, é o seguinte Tem uma vila nova que agora tem Dá pra vender Compra barco diferenciado Meu Deus Como é que tá todo lagado, velho? Um barco diferenciado Tem um local novo Então a gente vai lá conhecer esse lugar novo Atualização nova do Rust, velho Se a gente chegar lá vivo Porque eu tô levando tudo aqui Eu tenho até roupa de mergulho Que eu vou mergulhar, mano Agora eu vou mergulhar Vocês vão ver como é que é, tipo Tá pilotando bem, hein, mano? Mano, pra mim eu tô de boa, velho Porque é azul lag mesmo Ah, então, tô falando Tá pilotando bem Não pode elogiar, não? A natureza aqui, né? Basta, velho Várias ruas Rios, lagos Estradas Telefone, tá ligado? Até teleférico, velho E onde é que fica esse lugar? Será que cabe quanto? É aqui na frente, eu acho Acho que eu vou conseguir acertar aquele bicho Lembrar aquele cavalo, ó Olha lá, olha lá, olha lá Não quis, não Olha aquele outro Não toma Vai, vai E eu sou o Batman Por que você vai acertar daqui de cima? Você me dá o quê? Te dou um parabéns Então é isso aí, tio Pô, é aqui mesmo o local, mano? Você tá metendo no louco Ah, é aqui mesmo, aqui Ah, isso aqui é um lugar novo, ó Agora é um lugar Eita, que é isso? Nem ferrando, mano Nem ferrando em que ali é lugar de bandido, velho Não foi cara, tá ligado? É um NPC meteu bala, velho Que porra foi essa, velho? Ah, não, eu perdi foi tudo, velho Ah, não, mano Que isso, velho Eu perdi tudo, velho Ah, não, mano Porra, que bicho burro Ele sabia, mano Ele meteu louco, velho Certeza, velho Eu tenho certeza que ele sabia dessa merda, velho Porra, perdemos tudo, velho Que isso, velho? Que isso? Porra, que que eu tô morrendo? Que que eu fiz pra esse filho da p***, mano? Não tô entendendo por que que eu tô tomando um tiro, velho Nossa, eu vou ter que esperar nove minutos? Que isso? Eu vou ter que esperar nove minutos aqui em cima aqui Pra eu poder entrar naquele lugar, velho Ah, ele tá de sacanagem, velho Meu Deus do céu, velho Agora eu tenho que esperar ele idiota aqui, ó Ah, um cara ali, um cara ali, um cara ali Eu tenho nada, eu não tenho nada, porra Mano, que que tá acontecendo? Por que que eu tô metido naquelas porra? É, é porque você deu uma flechada Porque você tentou dar uma flechada no cavalo Ah, agora eles são anti-cavalo, então São a favor dos cavalinhos Porra, tá me tirando? Meu Deus, mano Vou atrás desse cara agora, velho Tô com raiva, tô com raiva, mano Mas porque eu dei a flechada no cavalo Meteu louco, velho O cara meteu o pé Não, ele tá por aqui Bora, bora Tá por aqui, tá por aqui Eu sinto o cheiro dele Sinto o cheiro dele, eu sinto o cheiro dele Toma Acertei, acertei Sem ver eu acertei Ah, vai roubar meu, meu, meu flag? Vai roubar não Quer outra, quer outra Quer outra Quer outra, eu vou dar outra Galera, vamos coerar, hein, tio Dessa distância eu não erro não, mano Olha, tchau, dos parados Valeu, valeu Oxi Calma aí, me dá o arco aqui que eu tô sem, mano Aí, seixo Gente boa, gente boa, gente boa O cara ali, mano Então se você for tudo pra nós Vamos voltar Mano, já era Vou ter que esperar sete minutos Pra poder entrar naquele lugar Pode fazer assim, ó Tu vai me esperar lá do lado, tá ligado? Eu vou lá, vou comprar o caiaque Tu vai me esperar lá do lado Demorou, demorou, demorou Os caras não gostam de mim, não Aqui, aqui, aqui Caralho, outro, mano Mano, já voltou massa Você ficar virando assim Vou acertar de flash daqui Cuidado, mano Cuidado Você me matar de novo O negócio é aqui perto, não é? Eu te matar Eu te matar Você sabia que aquele cara ia meter bala E ele levou pra lá Sabia não Sabia não Sabia não Vai, vai, vai Nem sabia que ele atirava, pô Sabia Você vai cair na água Ah, cuidado, cuidado, hein, mano Esse cara tem mira boa, velho Você vai encostar na água, pô Meu Deus do céu Perdeu a pô do Elia à toa, velho Eu já queria pousar aqui, entendeu? Queria porra nenhuma O negócio é vai lá Eu vou te esperar aqui Eu vou te matar o Alisha Eu vou te matar o Alisha Esse aí era o meu, pô Vamos esperar aqui Vamos esperar aqui Não vou chegar muito perto lá, não Só vou tomar um tiro daqueles verme lá de novo, velho Ele fica lá naquele lugar Vamos esperar E aí, comprou a ilha lá, velho 50 horas, velho Você é louco, mano Que ficou um ano Ah, agora sim Esse aqui é barco, velho Que isso, mano Pega aqui, pega aqui Um remo, pega um remo Pega um remo Pega um remo Pega um remo, aí, ó Bora, bora Peguei um remo aqui, mano Quanto eu faço? Montar Pega o remo Vambora, vambora pra lá Vambora pro mar Aê, cara Ah, agora sim, hein Esse aqui é um barquinho novo, guys Ó Fiquei travado Aê, guys Voltando aqui É o seguinte Você viu que eu tinha caído, mano Agora sim, tio Ó Agora Aquele barquinho É um idiota aqui atrás Ai, caralho Esse barquinho Que é o novo, mano Saiu, velho Depois eu no final Vou mostrar aquele local novo Porque eu não posso ir Que se não vou tomar bala Aqueles merda lá Vai lá, vai lá, mano Vamos aí O que a gente vai fazer aqui, Danumar? Tacar redrop Ah, sim, sim É, vou testar, né Vamos ver se eu sou um bom nadador Você tem redrop aí? Vai entrar mais? Vai entrar mais? Oi? Mais pra lá ainda? Sim, sim Não, tá não Tá metendo louco A gente vai perder aí, drop Olha só, mãe Que idiota, velho Vai, me ajuda a remar aí Tá perdendo Ah, rema aí Pô, tá cansado já? Isso é novo, mano Vai lá Continua remando aí É lógico É que eu tô olhando pro sol aqui Pra ver se tá muito quente, velho Tá aqui O sol tá aqui Tá de boa Vai, seu trouxa Continua remando Vai, vai Continua remando, seu trouxa Vai lá Rema pra mim aí, vai Tá bom aqui, velho Tá muito longe, mano Nossa, o servidor tá dando uma vagada Calma aí Tá, tá bom Tá bom Aí, aí, aí Não, para de remar Agora a gente tem que parar Como que para? Eu parei, mano Eu não sei Você que tem que coisar Como é que para de avançar, mano O carro virou um motor, porra Mano, para essa porra aí Joga âncora Alguma coisa Como que eu vou parar, velho? O bicho tá indo sozinho, mano Como é que volta? Não, para Deixa ele parar sozinho Tá parando, tá parando Tá parando, tá parando Calma Calma, calma Tá parando, tá parando Parando Sabe que já dá para jogar aqui? Tá, dá Ponto, parou, parou Vou jogar airdrop, calma Aí, boa Não, não, calma Deixa ele estabilizar certinho Deixa ele ficar parado certinho Parou, parou já Sai burro, porra Calma Deixa eu pegar aqui o kit Kit airdrop aqui, ó Pronto, pronto Peguei aqui Você pegou? Você pegou? Ué Sim, ué Taca o teu também, vai Taca dois Nossa, joguei, joguei Nossa, guys Eu vou usar essa roupa aqui, velho De mergulho Vai ter que procurar dois airdrop lá embaixo Cuidado Tipo, na hora que ele for caindo Tu olha onde ele vai cair Senão tu perde ele Que perde o que? Olha, dá para bater Ah, ah Olha aqui, olha aqui Para a porra Oxê Você é louco, moleque Aí tá caindo Tá caindo airdrop lá, lá, lá Que porra é essa? Tá tacando um remo para cima? Caralho, pegou em mim, velho Que porra é essa? Ih, tá chegando Tá chegando, mano Já bota a roupa já, mano? Mano, você tá me ferrando aqui, porra Não, não, espera Coloca Ah, isso é esse negócio de De oxigênio Ele gasta pra caramba Quando tá lá embaixo? Não, não Ele fica dez minutos lá embaixo Ah, não tá safe, porra Caralho Ai, negócio Que demora da caramba, velho Mas airdrop não tá muito longe, não Jogou perto de nós, velho Então vai, monta, 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 monta Nossa, tem que botar Ué, o que é que esse idiota me jogou na água já? Já tô aqui, já Calma, irmão, calma De bota Ó, fica de onde eles vão cair Eu vou pegar naquele ali, mano Olha esse daí, olha esse daí pra mim Esse aqui tá muito longe Ó, que ele vai cair na água Deixa aí, burro Que eu pego Aí Vou deixar afundar, mano Quero ver onde que vai Aí, aí, ó Eu quero ver o fundo aqui Como é que é o fundo, mano Aí, ó Como é que eu desço, mano? Meu pé tá pra baixo, mano Como é que nada nisso? Nossa, de boa, de boa Vamos ver Aí Chegamos aqui no fundo da água, hein, mano Ó Cadê o tempo? Deixa eu ver o tempo Ah, aqui, ó Os segundos aqui contando, ó Nossa, tem muito tempo Dá pra explorar muito aqui embaixo Vou pegar as paradas Nossa, que delícia de drop, mano Beleza Pistolinha melhor aqui De boa Agora eu vou subir aqui Vou nessa direção aqui Ali, ó A redrop ali, ó A redrop aqui já Aqui embaixo aqui, ó Safe, irmão Aqui é um nadador nato, velho Isso é louco Onde vocês já viram pegar a redrop Dentro do mar, velho? Eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo Eu vou deixar ele todo preocupado Lá em cima, tá ligado? Ele vai achar que eu tô morto Nossa, veio até sniper, velho Nossa, mano Deixa eu ver aqui o tempo Ixi, dá tempo pra caralho Vou explorar aqui, velho Ele vai ficar um tempão Lá em cima esperando Pegou os dois Olha lá e perguntando Eu vou falar pra ele Que eu perdi, mano Perdi um, perdi um Olha lá Eu vou falar com ele Que eu perdi um Meu Deus Deixa ele preocupado Lá, calma, calma Vamos embora aqui Vamos ver como é que é aqui, né, mano O rio aqui embaixo O mar, né Tem peixe, mano Tem tubarão Esse lugar aqui Dá pra me pegar Meter e empurrar De alguém, mano Tipo aqui Ah, uma coisa Que eu queria testar Hum, não tô Eu queria fazer loot Aqui embaixo Tem como Deixa nos comentários Dá pra me fazer loot Debaixo da água Tá ligado Pegar algumas coisas Mano, o bicho já tá lá Procurando Lá, lá, lá Idiota Deixa ele ficar procurando Deixa ele ficar procurando Vai morrer sufocado Ele tá sem os negócios Eu acho O equipamento Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Vai morrer Oi, irmão Você não viu nada Que tal o negócio, velho Eu não Pô, você é burrão Falei, fica olhando Aí você não olhou É Tua mula submarina Ah, caralho Perdeu uma parada É a sua culpa, velho É sim Deixa eu procurar Deixa eu perguntar Tem como pegar Coisa aqui embaixo Tipo pedra Essas coisas Nada Nada fazendo essa na água Pegar os barcos submarinos E os barcos afundados Não dá fazer nada Deba essa água Só pegar uns barcos afundados Olha, então Tem que fazer isso Só pegar uns barcos afundados Tem que achar onde que tem Tá ligado Perdeu um airdrop, velho Dá nada Dá nada Depois a gente pega outro Vambora Você é burro O que veio no teu? No meu veio o Sniper Deixa eu ver aqui Sniper AK Trouxa do caralho Tá achando que a gente perdeu mesmo Sim, né Perdeu um, né Fazer o que, né, mano Às vezes a gente ganha E você perde, né, velho Vambora Só tu tem remo, tá Eu joguei o meu fórum Ah, não mete o louco, não, velho Na moral Vou rembar isso aqui tudo É sério Que moleque idiota, velho Puta que pariu, velho Eu joguei pra cima Ele caiu na água Mas vai lá pegar Ah, sim, vou Se tivesse como expulsar Do barco E manda ele Vão estar nadando Até lá no final Só que não tem como Vou voltar Vou voltar, gás Já explorando um pouquinho O local que a gente não conhecia ainda Agora é o seguinte Agora a gente vai poder Meter bala, tá ligado A gente tem arma pra caralho Aqui já Vão ver a base dos caros Vamos ver a base dos caras Como é que tá Que que é? Que que a gente vai fazer? Eu não entendi até agora Se jogar ali em cima E tem antiaérea Quando a antiaérea Começar a atirar Tu pula Vai dar ruim, mano Puta que pariu Que que merda fazer, velho Meu pai do céu Vai dar ruim mesmo Tá muito lagado Tô falando que vai dar ruim, mano Atir o louco, não Vai dar ruim, vai dar ruim Tá fogo lá já, velho Então, porque um cara Acabou de pular lá Nossa, mano Só que a gente vai pular E vai matar o cara Vou perder tudo Olha só, irmão Eu vou pular e vou morrer, irmão Vai, se prepara, hein Vai Vai não, vai não Pula aí, pula aí, pula aí Pula Aí, viu? Vai, vai, vai Calma, calma, calma Ele morreu Calma, calma, calma Vou botar aqui, botar aqui Negóis de radiação Que que eu tô tomando radiação, fi? Radiação pra caralho ainda Vai, 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 vai As caixas já tá aqui, ó Pega as caixas Pega as caixas Pega, pega tudo Pega tudo, pega tudo, filho Vambora, vambora, vambora Caralho Vamos de caixa aqui, velho Nossa, deu muita... Nossa, valeu aviãozinho Valeu aviãozinho Vambora, tio Vamos pegar tudo Pega tudo, pega tudo, velho Nossa, que isso É o melhor loot de todos Vem cá, tem mais, tem mais coisa Mano, tem coisa pra caralho, filho Peguei aqui já, velho Vai, 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 pode ir Então, tu vai tomando dano Tem que ir usando de seringa Tô ligado, tô ligado Mas tá de boa ainda, tá de boa Radiação aqui tá fraca Nesse lugar aqui, vai Vai, 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 vai Nossa, mano Pegamos item pra caralho, velho Pô, pegamos muita coisa aqui, mano Cadê, cadê, cadê Não tem mais, não tem mais Tem mais Tem mais uma aqui Deixa eu ver Ixi, eu vou encher daqui a pouco Não vou ter mais espaço, não Cadê a musa, tá ali? Cadê a outra ali, ó Tá onde? Eu não vou ter espaço mais, não Tem bastante coisa na hora que o Waipo Hum, então aqui é a Tati Ah, não, não tem não Já pegaram daqui Bora dar home? Bora, bora, bora Bora, bora Tô dando home já TPR Nossa, mano Pegamos item pra caralho, tio Tô mostrando pra vocês, velho É, vi bastante coisa, né Sou idiota Vai, 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 vai Boa, boa, boa Vamos tirar pra lá Vou usar aqui uma paradinha Antes que eu morro de arrasco Vai, vai, vai Vai pra casa, desgrama Vai, vai, isso Nossa, mano Agora sim Calma aí, só acertar aqui Caralho, peguei coisa pra porra aqui, velho Olha isso aqui, mano Falei que ia dar bom Calma aí, já volto Vou reciclar as paradas Demorou, demorou Vou ter que guardar aqui Calma aí, gás Deixa eu guardar as paradas aqui Já volto Vai dar ruim Vai dar ruim Essa porra tá caindo no lugar Nada a ver, mano Ou tem alguma casa aqui por perto? Calma aí Tem casa aqui pra cima Cuidado, hein Fica esperto Voltei, voltei Ih, tem casa aqui Tem casa aqui Tem cara ali embaixo Vou pousar, hein Vou pousar, hein Vai, vai, vai Pousar, pousar Pousar, pousar logo Rápido Vai, vai, vai Você tem lancer, Renan De boa, já tomou ali embaixo Eu vou pegar o drop dele, mano Valeu por tudo aí, irmão É nóis Já peguei tudo Já tá de boa aqui Vambora, né Já rapelei tudo Vambora, mano Tá safe, tá safe Vai, vai, burro Você tá tomando tiro aí de onde? Tá cara, seu cabaço Tomou HS, lixo Uhul Morreu, 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 morreu aí, velho Valeu, valeu Ih, tá tomando ainda, hein Vai, vai, sobe, sobe, torno Vai, sobe Tá muito lag, mano Cê é louco, velho Sobe, sobe, sobe Bora, bora, bora Os caras, gente boa aí Deu um drop pra nós, velho Safe Vambora Então, mano Free, free Caralho, mano Tá mal lagado, galera Dá pra entender nada Que essa porra tá falando Aí, ó Deu uma semi-automática Acabou de falar um drop Lá em cima do globo Bora matar Certeza? Absoluto Acabei de ver ele pousando Vai, vai, vai Tô vendo Acho que eu vi o airdrop Acho que eu vi, né Era nem pra ter visto Mas eu tô um pouco lagada Nossa, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Pousou, pousou É dois, é dois Acabou a bala Acabou a bala Tem outra imã Acabou a bala aqui Não consigo não ver o cara Ah, ele viu Safe Morto, morto Pega, pega Nossa, ficou muito escuro Ficou escuro pra caramba Não consegui ver ninguém O cara tá querendo Valeu, irmão O loot do outro caiu lá embaixo Foi mal, irmão Foi mal aí, velho Cadê? Onde caiu o drop? O loot do outro caiu lá embaixo Não, o loot caiu lá embaixo Do cara Mas e o drop? Cadê ele? Não era drop não, mano Era o cara Ah, por isso que você tinha falado Que viu um drop Cheio de caixinha Lá embaixo de morto Vambora, vambora Que não tô vendo porra nenhuma Vai, vai, vai Mas eu não tô vendo nada Você é louco, tiozão Só deu pra ver só um pouquinho Já era, mano Vambora, filho Tira com o meu agora Tirei a arma da mão Tirei a arma da mão Não tô vendo É porra nenhuma, filho Vai reta aí, mano É nóis É pra fazer o quê? Aperta X X? Apertei, e aí? Deu nada? Não, tô apertando X Não é X, porra Tô apertando X E morreu Pra puta que pariu, mano Mentira que você fez essa merda, velho Ah, não, mano Não foi eu não Tem coisa pra caralho aqui, mano Nossa, mano Que bicho idiota Não foi eu Não foi eu Foi sozinho Foi sozinho Aqui sozinho o caralho, mano Esse helicóptero não era nosso Mete o louco Você pegou o helicóptero errado ainda Deixa de ser bom, mano Ah, não, velho Porra, hein Pegou coisa pra caralho Como é que vai voltar aqui agora? Eu acho que eu vou levantar Você vai levantar como? Tem como levantar sozinho Como? Se tu tiver sorte Levanta sozinho Se tu tiver sorte Levanta sozinho Se tiver sorte Como que faz isso, moleque? Não é sorte, não Sorte De vez em quando Ah, levanta o caralho, velho Dá pra casa do caramba, bicho Não é que é burro demais Eu vou pegar meus itens, velho É ruim Vou morrer aqui, ó Vou dar TPR nele Se ele estiver lá vivo ainda Tá seixo, velho Chama o teu helio Chama o teu helio Beleza, hein Tá vivo que sabe aí É de vez em quando, mano É sorte, sorte Sabe o nome aqui que você não faz? Sorte Sorte porra nenhuma Porra, você foi muito burro, mano Tá cheio de negócio lá, velho Ah, tem antiaérea Ah, você quer antiaérea Se eu acabei pegando fogo Vai, 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 vai Não deixa eu perder meus negócios não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aí Safe O meu é o de caixa, velho Eu não tô de volta Tranquila, tranquila Aqui 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 Mas não vai subir não Vai subir não Vai subir não Vai subir não Matei, matei Boa, 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 boa Não tem, João Caralho, velho Você é louco Tio, apareceu dois caras do nada aqui, mano Valeu, irmão É nóis Gente boa pra caralho Esse cara aqui Vai ter até fotografia, velho É nóis Não tem mais como levar, não, velho Cadê? Olha isso aqui fora Das madeiras, tio Tá safe Valeu, gente boa É nóis Mano, o cara pode ser dessa casa aqui Tem que ficar esperto, velho Pegou tudo, hein? Peguei Peguei Tinha vinte e três mil madeiras aqui Safe Vambora, vambora Vambora O cara pode vir pegar as coisas dele Nossa, a gente tá looteando, hein, fi Olha o tanto de coisa que eu peguei, mano A casinha tá ficando com muita coisa, mano Tá dando bom, tá dando bom até agora, hein? Tô cheio aqui, mano Melhor voltar pra casa Vai, bora Então, eu quero chegar lá, pô Não é que eu não sei onde é É no R20 Aí, só ir reto, só ir reto Vai, só ir reto Vambora, vambora Se a gente achar mais alguém no meio do caminho Vai tomar Aí, vai reto aí, ó É só subir aí Viu, viu, fiz a rampinha Tu viu lá, pá É que ó Achei Boa, boa Aí, a casa tá aqui Casarão do caralho, hein? Meu Deus, mano Ué, que, que Porra, você é muito burro, mano Que isso, velho Tá aqui, pariu, mano Ele copteu um mortal, mano Sobreviveu Mortal Sim, você que é um mortal, tá ligado Ué, véi Que que aconteceu Deu um bug aqui, ó Tu saiu do clã Ué Como é isso Cadê tu Como é que eu saí do clã, mano Oxi Todo mundo tá sem clã Meu Deus Calma aí, galera Já volto O que é 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 o que Obrigado.